Eu vou te falar, se tem gente que vai passar um péssimo Natal, temos aí a família Moro, a família Bolsonaro, o Zé Trovão e outros aí, olha, esses bolsominions que estão pra serem presos, vão comer o pão que o diabo amassou agora no Natal e no ano que vem principalmente, a coisa vai ficar bem feia pra eles. Eu vou te explicar aqui a decisão do Dias Toffoli, presentinho de Natal pra nós e que pro Sérgio Moro. É só a cereja do bolo pra coroar o ano péssimo dele e todas as risadas que demos pro Sérgio Moro. Antes de eu explicar, eu peço que você se inscreva aqui no canal, um segundinho aqui embaixo, botão inscrever. Estamos aqui na linha de frente contra esses malditos desde quando o Sérgio Moro era ministro e desde quando o Bolsonaro ameaçava todo mundo, quem falasse mal dele ia preso, não sei o que. A gente já tava na linha de frente com carro de som nas ruas, com outdoor em várias cidades, a gente já ia pra cima deles, hein? Então eu peço aqui a sua inscrição. E vê se o YouTube não tirou a sua inscrição, porque tá tirando de um monte de gente. Tem gente aí, até amigos meus que dizem, ó, Tiago, o YouTube tirou a inscrição, olha só que coisa. Fala, pô, YouTube, né? Fazer o quê? Veja se não tirou a sua. Agora, Dias Toffoli, o que que fez o Papai Noel da vez Dias Toffoli? Eu lembro faz dois anos, 2021, o Papai Noel foi o Sr. Lewandowski, que foi justo no dia 24 de dezembro, às 5 da tarde, que o Lewandowski proferiu uma decisão que dava pro advogado do Lula, Zanin, acesso a todos os arquivos da Vaza Jato. Olha que Natal bom que foi. Agora, tudo indica que o Toffoli será aí o Papai Noel. O Toffoli, ele pegou uma decisão do TRF4. Vamos lembrar o que aconteceu nesse ano. O juiz da 13ª vara, que é a da Lava Jato, era o Eduardo Apio. O Eduardo Apio começou a tirar os esqueletos do armário. Ele desarquivou a delação do Tony Garcia, que tinha sido arquivada pela Gabriela Hart. Ele desarquivou inquéritos, são investigações, sobre uma escuta que foi feita na cela do Alberto Youssef. E ele desarquivou investigações sobre a investigação dessa escuta, porque tem os indícios ali de que um dos amigos do Sérgio Moro, na Polícia Federal, foi quem abafou aquela investigação. E aí, o Sérgio Moro e a Gabriela Hart conseguiram arquivar aquilo. Então, tem uma investigação sobre a investigação. São duas sobre o mesmo caso, fora a delação do Tony Garcia e alguns outros crimes do Sérgio Moro. E aí, o que aconteceu? Aconteceu que o sogro da filha do Sérgio Moro, que é o senhor Malusselli, é desembargador do TRF4, ele suspendeu ali todas as decisões tomadas pelo Eduardo Apio na 13ª Vara de Curitiba. Disse que Eduardo Apio era um juiz ladrão, era suspeito, porque o Eduardo Apio, ele ameaçou o filho do desembargador. E aí, num vídeo que o próprio filho do desembargador gravou, na verdade, quem gravou foi a namorada dele, que é a filha do Sérgio Moro. Aí, num vídeo que a filha do Sérgio Moro gravou, sobre o filho do Malusselli, aí o papai juiz diz, não, o meu filho é vítima, então eu vou afastar esse juiz. É um caso de ativismo judicial, o cara usar o cargo para ativismo, que eu nunca vi na história. Pois bem, depois disso, teve uma correição no TRF4 e na Lava Jato, e aí a coisa começou a ficar ruim, já chegaram aí os processos no STF, então está bem ruim a coisa para eles. Porém, até anteontem, ontem, as decisões todas do Eduardo Apio como juiz da Lava Jato estavam anuladas. Eis que chega o Dias Toffoli e fala, presentinho de Natal aqui, lembremos, o STF já está em recesso, isso é o Dias Toffoli trabalhando nas férias, tá? É, Dias Toffoli, aí chega e diz, ó, estamos quase aí na véspera de Natal, né? Então vamos fazer o seguinte, eu estou restabelecendo decisões do Eduardo Apio, restabelecendo, e a decisão do Dias Toffoli que ele restabelece foi dura, viu? Foi dura. Ele diz que o TRF4 está reiteradamente descumprindo decisões do Supremo Tribunal Federal e ele diz que tem uma ilegalidade exacerbada, ou seja, uma enorme ilegalidade na decisão do TRF4 que anulou essas decisões aí do Eduardo Apio. Por quê? Porque o STF já tinha referendado as decisões, então você não pode anular o negócio que o STF já tinha referendado. E aí, o Dias Toffoli está mexendo agora em acordos de leniense e delações premiadas. Por quê? Porque ali era onde tinha o covil da Lava Jato. O lugar que se mexer vai feder muito são exatamente nisso. Por quê? Porque tudo indica, tudo indica, e assim, são muitos depoimentos, tem o Tacla Durano, tem o Tone Garcia, tem outros vários aí, tem até, já mostrei aqui vídeo de outros delatores da Lava Jato que dizem o seguinte, o esqueminha da Lava Jato era o quê? Começou lá a investigar as empreiteiras e aí eles pegavam qualquer pessoa, inocente ou não, isso não vinha ao caso pra eles. Eles tinham um amigo na Receita Federal que já quebrava sigilo fiscal e bancário das pessoas, aí eles viam quem tem grana, quem tem grana na Odebrecht, quem tem grana aqui dos executivos, esse cara tem grana? Ah, quanto é o bônus esse cara é? Não sei quantos milhões por ano, então vamos nele. Aí o que acontecia? Prendiam o cara, obrigavam o cara a delatar outro dirigente que eles já viam que tinham grana também. E aí o cara tinha que delatar alguém, fazer uma coisa de delação premiada pra delatar alguém, pra que eles pudessem pegar esse outro. Esse cara, pra ser solto e fazer essa delação, ele tinha que mudar de advogado. Os advogados quase sempre eram sócios da Rosângela Moro, ou seja, o cara era obrigado a pagar... Se isso não é propina, não sei o que é, tá? O Ministério Público e o juiz do caso obrigaram o cara a contratar o sócio da esposa do juiz pra ele ser solto? Pô, olha, eu não sei o que. Aí eles eram obrigados a contratar o advogado e aí pagar uma multa milionária, ou seja, o cara que era rico era preso, ficava queimado no mercado pra sempre e ainda tentavam roubar todo o dinheiro que o cara conseguiu durante a vida inteira. Muitos honestos, hein? Conseguiram dinheiro honestamente. Lembre-se disso. Alguns bandidos no meio? Sim. Pegavam alguns bandidos pra justificar os honestos que eles também iam lá. E aí, o cara pagava milhões de multa e essa multa ficava na 13ª vara de Curitiba que é da Lava Jato. E aí, o que aconteceu? o Diassoffoli começou a anular decisões do TRF4 que anulavam decisões do Eduardo Apio que cancelavam esses acordos de leniência. Porque Eduardo Apio viu e falava pô, peraí, isso aqui é um escárnio. Como é que o cara aqui fez uma delação dessa maneira, assim, assim, não, 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 não. Vou cancelar, cancela. Aí o TRF4, depois de ele cancelar muita coisa, tirar do armário essa denúncia aí de que as delações eram combinadas e tudo mais, TRF4 tira o Eduardo Apio e restabelece tudo. Só que o STF já tinha dito que não, não podia. Essas delações realmente tinham problema nelas. Aí o Diassoffoli tá uma fera. Por quê? Com a decisão do Diassoffoli dessa semana, ele tá abrindo caminho pra que todas as decisões do Eduardo Apio sejam restabelecidas. Todas. Todas. Inclui investigar o que aconteceu na 13ª Vara de Curitiba com o dinheiro dessas multas. Por quê? Porque o Sérgio Moro enchia a boca pra falar eu recuperei não sei quantos bilhões aos cofres públicos. Só que o dinheiro ficava sob tutela sabe de quem? Do Sérgio Moro. Então não é que o Sérgio Moro recuperou não sei quantos bilhões e foi pra saúde, pra educação, aí você vê uma escola e fala essa escola foi construída com dinheiro recuperado pela Lava Jato. Olha, esse hospital enorme de primeiro mundo custou bilhões foi construído com dinheiro da Lava Jato. Não! Ficava tudo na conta da 13ª Vara de Curitiba. E a correição já aprovou e tem uma investigação no Supremo Tribunal Federal e agora assumiu o PGR e o Gilmar Mendes e o Gilmar Mendes está assim agora vai dar bom. O Gilmar Mendes está se preparando pro banquete agora. O Gilmar Mendes não vai... Às vezes quando alguém faz alguma coisa falam olha, ele jantou o outro. É banquete mesmo de muitos dias, viu? Com sobremesa e tudo. Entrada, prato principal, sobremesa, ó, vai que vai, viu? E aí o que acontece? Essas decisões todas também serão desanuladas, serão retomadas. E aí vão investigar no STF, porque agora está no STF, onde foram parar os 22 bilhões que o Sérgio Moro movimentou do dinheiro dessas multas aí. Ele movimentou 22 bilhões. O pior, lembra daquilo que todo nazifascista faz? Acuse-os do que você faz. Lembra disso? Pois bem, olha só, sumiram obras de arte. Eles acusavam o Lula, o Sérgio Moro e o Deltan Dallagnol chegaram a achar que iam prender o Lula em flagrante, porque o Lula teria roubado um Cristo de madeira que estaria lá no Palácio desde o Itamar Franco. O Lula roubou isso aí, aí queriam prender o Lula em flagrante por roubar obras de arte. Saiu denúncia na imprensa, na época saiu matéria no Jornal Nacional de mais de 10 minutos insinuando ali era a versão da Força-Tarefa da Lava Jato que o Lula tinha roubado e tal, aí depois descobriu-se que não, que era um presente que deram para o próprio Lula antes dele ser presidente. E aí